Para a conquista ser grande e respeitada novamente, vote nos vereadores que vão ajudar a construir a conquista do futuro. Olá amigos e amigas, é hora de continuar acreditando na força do esporte, da cultura e do ciclismo. Vote André Ará 40222. André Ará 40222. Por uma conquista moderna, mais justa, solidária e inclusiva. Vote Fabrício Vieira 40111. Para a conquista ser grande e respeitada novamente, vote nos vereadores que vão ajudar a construir a conquista do futuro. Vote quem tem projeto, vote quem tem coragem e determinação. Vote Florisvaldo 40.000. É hora de pensar mais no próximo. Por mais justiça social, Cecílio Bernardo 40125. Para a conquista ser grande e respeitada novamente, vote nos vereadores que vão ajudar a construir a conquista do futuro. Eu sou o Mozarto Najura Júnior, candidato a vereador 40456. É preciso ter fé em dias melhores. Um novo futuro, com novas ideias, para uma nova conquista. Ricardo Marques 40333. Para a conquista ser grande e respeitada novamente, vote nos vereadores que vão ajudar a construir a conquista do futuro. Me chamo Souza Ruas, sou atleta, vou lutar por melhoria no esporte em todas as modalidades. Vote 40.000. Vamos ocupar o espaço político com ética e seriedade. Vote Cleidinha Queiroz 40.000. Para a conquista ser grande e respeitada novamente, vote nos vereadores que vão ajudar a construir a conquista do futuro. Por mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo 40.000. Para a conquista ser grande e respeitada novamente, vote nos vereadores que vão ajudar a construir a conquista do futuro. Olá gente, eu sou Rodrigo Ribeiro, psicólogo, servidor público municipal. Para a conquista ser grande e respeitada novamente, vote nos vereadores que vão ajudar a construir a conquista do futuro. Em defesa da educação, do funcionalismo público, da mulher e da vida, vote Maria de Fátima 40012. Em defesa da mulher, da cultura e dos direitos dos animais, vote 40777. Sheila Vereadora. Para a conquista ser grande e respeitada novamente, vote nos vereadores que vão ajudar a construir a conquista do futuro. Na defesa da agricultura familiar e da juventude, eu sou Romilson Menão, vote 40540. Por uma cidade melhor, com mais educação, cultura, esporte e inclusão social. Vote Geovane Viana 40133. Para a conquista ser grande e respeitada novamente, vote nos vereadores que vão ajudar a construir a conquista do futuro. Sou Caio Coelho, líder cívico do movimento Acredito. Tenho 40 propostas para a conquista. Vejo minhas redes sociais, 40180, preparado para renovar a política. Na luta por mais igualdade, uma saúde de qualidade. Vote 40113, Rita Vereadora. Para a conquista ser grande e respeitada novamente, vote nos vereadores que vão ajudar a construir a conquista do futuro. Uma mulher a serviço de uma nova conquista. Vote Valdirene Vereadora 40018. Eleitor amigo, peço seu voto, quero trabalhar por você e representá-lo bem. Ubiratã 40888. Para a conquista ser grande e respeitada novamente, vote nos vereadores que vão ajudar a construir a conquista do futuro. Por uma saúde de qualidade e projetos de inovação para a nossa sociedade. Para a conquista ser grande e respeitada novamente, vote nos vereadores que vão ajudar a construir a conquista do futuro. Implantamos a lei do silêncio, trazendo tranquilidade à população. Você me conhece, Jordão Rodrigues, ética e compromisso social, 40100. Olá Vitória da Conquista e José Gonçalves. Meu nome é Henrique Galha, também conhecido por Dindo. 4555, conto com o seu voto.